Fala, Legião! Tudo tranquilo, cara? Eu espero que sim. E hoje eu tenho um recadinho pra você. Eu juro que eu não fiz esse vídeo porque o vídeo que eu tava fazendo corrompeu e deu merda e eu não consegui trazer pra cá hoje. Eu juro. Mas, enfim, é uma boa oportunidade porque lembra que eu falei que eu ia fazer alguma coisa em relação a 600 inscritos na semana passada? Eu não sei se você viu, mas essa semana a gente tá começando a fazer um sorteio lá no Instagram, tá? Se você não me segue, segue aqui. O Instagram tá aqui em cima, Henrique R. Rangel. Eu fiz os stories e perguntei que o pessoal queria ganhar e quem saiu ganhando nessas perguntas foi a Lâmpada Inteligente, tá bom? Então eu tô sorteando uma Lâmpada Inteligente da i2go lá no Instagram. O resultado vai sair sexta-feira. Se você quer participar, entra lá, vê o post, vê as regras e espera pelo resultado sexta-feira. De antemão, eu já peço muito obrigado por todo mundo aqui que tem me apoiado até hoje e que tem participado de todos os vídeos, tá? Eu agradeço muito que esse início realmente é pesado. Todo comentário de apoio, um bom feedback, assim, realmente deixa o nosso dia mais feliz. Com isso, vou ser muito grande. Então aproveita lá se você quiser ver, olha no Instagram, segue lá, faz tudo certinho e qualquer coisa fala comigo. Beleza? Valeu e até a próxima.